Olá amigos do YouTube, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Funcional da Casa. Meu nome é Marcos Almeida e estamos aqui no segundo vídeo da série de vídeos de programação avançada. Então, hoje nós vamos ver aqui a respeito de desvio condicional, desvio incondicional, repetição e os operadores lógicos utilizados na programação parametrizada ou na macro B. Bom pessoal, primeiramente aí para começar essa aula eu gostaria de responder a pergunta que eu mesmo fiz, né? Algumas pessoas aí comentaram a respeito, eu perguntei se existe alguma peça impossível de se fazer na programação manual, ainda por mais assim, vamos dizer assim, dificultosa ou que tenha um perfil muito complexo para se fazer. E a resposta era a seguinte, através de todo o conhecimento que a gente pode utilizar na programação, não é impossível fazer, creio eu, que nenhuma peça, isso vai depender de máquina para máquina, na verdade. Mas eu acredito que não existe peça nenhuma impossível de se fazer na programação manual. Exemplo disso é há cerca de 50 anos atrás, quando não existia o CNC, quando tudo era feito nas máquinas convencionais, o homem já fazia coisas incríveis, incríveis, né? Como navio, né? A usinagem aí de peça para navio, peça para avião, isso aí na Segunda Guerra Mundial, tanto coisa que os homens fez, isso aí na mão mesmo, né? Assim, na criatividade aí do torneiro convencional, do frezador, do mandrilhador, do ajustador mecânico e de muitos outros, né? De muitas outras profissões, soldadores. Então, hoje em dia existe aí máquinas aí complexas, com diversos eixos, que tem condição de fazer peças assim que estariam fora da imaginação humana, mas eu acredito que não é impossível. Tem uma diferença, né? Respondendo aí um comentário do Leandro, ele falou assim que pode ser uma perca de tempo. Não é perca de tempo aprender e ter conhecimento. É perca de tempo, talvez seja, não perca de tempo você aplicar seu conhecimento ali, e sim verificar se é viável ou não utilizar desse tipo de programação. Então, o ideal é que você saiba, porque pode ser que você trabalhe em uma empresa que não tenha CAN, porque um software de CAN, por mais simples que ele seja, vamos colocar um software 2D, né? Não é barato. E, inclusive, para cada máquina diferente, para cada comando diferente que ele tiver, é um processador diferente. Ou seja, custo, um custo elevado. Então, pode ser que você trabalhe em uma empresa, como diz aqui em Minas Gerais, uma gatinha, uma empresa que está começando, uma empresa pequena, que não tem esse recurso todo. Então, o ideal é que você saiba, que você domine. A programação manual, na minha opinião, todo programador deve dominar. A programação de CAN é um a mais para o programador. Ou seja, na minha opinião, ele deve dominar a programação manual. E o CAN entra como um auxílio, né? É a manufatura auxiliada por computador. Então, é um auxílio, é algo para te ajudar, para te ajudar a resolver os problemas. Aquele que está ali fora do seu alcance, ou vai gerar um tempo muito grande de programação. Mas, então, essa é a resposta minha aí. Então, o ideal para mim, conhecimento nunca é demais, eu acho que você deve dominar e aprender todos os meios possíveis de programar uma peça. Tudo que você puder aprender para facilitar, ajuda. Como eu disse antes, nem toda empresa possui aí o campo para você poder programar. E muitas vezes também, você é especialista aí, por exemplo, no SolidCAM, chega na empresa que trabalha com EdCAM. Ou você trabalha aí com PowerMill, por exemplo, chega lá, trabalha com Gibbs, por exemplo. Então, é muito relativo isso. Às vezes você domina um software, chega na empresa que não tem erro. Então, é, na minha opinião, o que você deve dominar mesmo é a programação manual. E utilizar de macros, você consegue aí fazer muita coisa aí que ficaria difícil você programar da forma convencional. Bom, aproveitando aqui, eu gostaria de mostrar para vocês o kit geométrico que eu comprei para a aula de desenho técnico, para fazer uns desenhos mais precisos, que é uma coisa mais bacana. Vamos ver o compasso, tudo direitinho aqui, ó. E eu gostaria de agradecer ao Lourenço aí, porque isso aqui, primeiramente, foi impossível graças a Deus, né. E segundo, graças a ele aí que fez a doação para mim aqui, e através dessa doação dele eu adquiri o que eu estava precisando. Só que o problema maior é porque o kit é bem grande, né, para o meu quadro que é pequeno, né. Então, mas, mas vai me atender bem, se Deus quiser aí eu vou, ver se eu consigo comprar aquele quadro magnético, sem essas bordas aqui, ó, que ele só cola na parede, que é um quadro adesivo, né, ele é mais barato também. Mas quem sabe, mais pra frente eu não consigo comprar um quadro maior. Então, muito obrigado aí, é, agradecer a todos também, né, que tem se inscrevido aí, que tem me ajudado muito, é, e tem me ajudado a divulgar o canal, tem comentado aí, estuda aí, faz com que o canal cresça mais. Então, sem mais delongas aí, vamos para a segunda aula de programação parametrizada. Bom, na primeira aula nós vimos aí as nossas variáveis, entendemos como utilizá-las, a, o que que nós podemos atribuir, essas, as variáveis como valores, funções aritméticas, fórmulas e etc. Bom, hoje nós vamos ver os desvios e as repetições, no caso aqui é desvios e repetição, ok, é os dois utilizados aí no CNC. O primeiro desvio que nós temos, nós temos desvio incondicional e desvio condicional. Vou dar um exemplo aqui, é, do nosso cotidiano. Se alguém te der, por exemplo aí, um, um soco, por exemplo, como que você vai reagir, né, tem uma lei aí que fala sobre a ação e reação. Nada mais do que isso aqui, ou seja, é condicional. Algumas pessoas vai se defender, outras vai contra-atacar, outras vai se desviar. Então, isso é um desvio incondicional, ou seja, é condicional, ou seja, depende de pessoa por pessoa, depende do seu momento, é, seria assim ó, se ela te der um soco, talvez você vai desviar, talvez você vai repetir, vai, é, retribuir aquela ação. Então, isso é um desvio incondicional, ou seja, depende, é se, né. E se, por exemplo, um desvio é incondicional, é aquele que, por exemplo, que você faz já com toda certeza, por exemplo. Então, vamos aqui, entender isso aqui na nossa programação. Vamos primeiro para o desvio incondicional. Essa palavrinha aqui, ó. IF, I e o F. Né, como na maioria das coisas aí, são derivados aí do inglês, né, Muitas dessas máquinas aí surgiram aí na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, né, Utilizando uma linguagem aí, universal, então, na lógica de programação é utilizado o IF. A palavra IF em inglês, traduzida para o português, significa se, ou seja, É uma expressão, por exemplo, se. É isso mesmo, se uma pessoa me bater, o que que eu faço? Se um carro tiver vindo em alta velocidade, de frente para o meio, o que que eu faço? Eu desvio. Então, aí, vamos aí. Então, esse aqui é um desvio condicional, depende da condição. Agora, vamos para um exemplo aqui. Ó, um exemplo. Se, por exemplo, a minha variável 1 igual, é, nesse caso aqui tem que ser assim, ó. Maior do que 10, go to 15, por exemplo. Aí, aqui ó, se a minha variável 1 maior ou igual, maior do que 10, Aí, eu dou uma ordem para me fazer uma outra coisa. Se não, continua realizando uma determinada função. Se sim, ela vai tomar uma outra providência. Se não, outra. Isso é o desvio condicional. Ele tem duas opções. Ó, se sim, faça isso. Se não, continua fazendo isso. É um exemplo. Então, assim nós utilizamos a nossa letra aí, o nosso desvio condicional, se. E agora, vamos para o nosso desvio incondicional. Olha ele aqui, ó. Go to. Go to significa vai, para. Ou seja, go, inglês, e to, para. Então, vai, para. Nesse caso aqui, do go to 15, ó. Se quadrato de 1, ou seja, se variável 1 maior que 10, vai para 15. Ou seja, vamos por exemplo, o que nós temos aqui? Que é a nossa linha 15. Linha 15, G90, G0, Z de 100. Vamos supor que é para se afastar no eixo Z. Olha, essa variável que é verdadeira, a minha variável 1 é maior do que 10, então eu vou para a linha 15. Então, é o desvio incondicional. Não depende de condição nenhuma. Chegou, leu ele, acabou. Ele vai executar o comando que você deu. Vai para a linha tal. Não depende de nada. Ele não depende de uma fórmula. Ele não depende de uma expressão. Não depende de um valor. Simplesmente, você colocou ele, ele vai executar. Então, esse é o desvio incondicional. Bom, então, nós temos também agora a repetição. A repetição, nós utilizamos a palavra também do inglês, while. A palavra while significa enquanto, ou por enquanto. Enquanto, enquanto variável 1 for menor do que 10, faça isso. Então, aqui, nós temos um outro tipo aqui de, não vou dizer assim como desvio, mas um outro tipo de ordem. Então, aqui, while, enquanto variável 1, vou colocar aqui de uma forma que dá para a gente entender. Depois que eu não expliquei esses códigos aqui ainda. Menor do que 10, assim, vai ser while quadrado de 1 menor do que 10, do. Aí nós utilizamos a palavra do, que no inglês significa faça. Enquanto variável 1 menor do que 10, faça linha 15. Na hora que essa condição aqui não for verdade mais, faça outra coisa. Pule para uma outra linha. Bom, pessoal, então aqui eu desenhei aqui... Desenhei não, escrevi aqui para falar... Para você ficar um pouco mais, assim, visual, vai ficar uma coisa bacana para se entender, né? Primeiro, aqui nós temos os nossos desvios condicionais e incondicionais, né? Separei isso aqui. Então, primeiro, se, if, é se, ou seja, se é uma expressão que nós vamos utilizar que é condicional. Ou seja, dependendo, ela pode tomar uma atitude ou outra. No caso aqui, ou ela continua fazendo uma determinada coisa, ou passa para uma outra coisa. While, enquanto... Enquanto uma condição for verdadeira, por exemplo, enquanto... Vamos supor que nós queremos uma expressão lá. Vou repetir, vou dar 10 passes. Aí ela deu um passe, então ela vale 1. Enquanto passes não for igual a 10, faça... Faça outro passe, por exemplo. Ela vai 2. Enquanto o passe não for igual a 10, 3. Vai 4, faz a quarta vez. Faz a quinta vez. Quando ela chegar na décima vez, ou seja, agora o meu enquanto... A minha variável 1 é igual... Porque a variável 1, por exemplo, é igual a passe. É igual a 10. Agora eu cheguei em 10 milímetros, por exemplo. Significa que... Agora eu vou tomar uma atitude diferente. Eu não vou mais repetir. Eu vou fazer uma outra coisa. Então... A palavra do... Não, go to. É um desvio incondicional. Se eu ler lá go to 150, ele vai para a linha 150, independente de qualquer coisa. Se ele leu, ele acabou. Do, mesma coisa. Também é um desvio. Na verdade não é um desvio, mas é uma ordem. Faça linha tal. Então ele vai fazer isso. E o end é o final dessa linha. Ou seja, do, ele faz de do até end. Faça isso aqui de do até end tantas vezes. E then é utilizado... No caso aqui é então. Então é parecido com o do. Então faça... Seria mais ou menos assim. E nós temos os operadores lógicos. Eq é igual... Ne é diferente de... GT maior que... LT menor que... GE maior ou igual... E LE menor ou igual. Isso aqui é muito importante a gente ter o conhecimento do significado em português. disso aqui. Porque agora... A partir de hoje... A próxima aula agora... Eu já vou mostrar aí vários exemplos de programação parametrizada. E quando eu mostrar uma variável lá... Você vai saber o que é uma variável. Se eu mostrar aqui um operador lógico... Você já tem ciência de o que ele é. Qual é o significado dele. Então quando a gente vê uma programação... A gente já... A nossa memória aqui... Já vai ligar ao conhecimento... De o que significa cada coisa dessas aqui. Então pessoal... Vou dar um exemplo simples... De uma expressão que é agora. Então eu vou escrever aqui... Vou dar pausa no vídeo... Para não ficar um vídeo muito longo. E nós vamos ver aqui... Utilizando aí... As nossas variáveis... Que é da primeira aula. Os desvios condicional e incondicional... Nessa peça. E os nossos operadores lógicos. Um exemplo simples. Agora... Nós vamos para um exemplo... Básico simples... De uma programação parametrizada. Mais simples eu acho que impossível. Então vamos entender aqui... Não fiz um programa completo aqui... Apenas um exemplo... Que ó... Chama... Imagina que eu já tenho cabeçalho... Tudo... Já fiz tudo. Vocês já sabem. T1... Chama a minha ferramenta 1... M6 habilita a troca dela... G54 o meu zeramento... E posiciono ela no X0, Y0. G43... É... Eu já venho... Compensando o comprimento dessa ferramenta... No Z de 5... E com H de 1. Já chamo o corretor de altura 1. Agora G1... Z de 0... Então aproxima até no 0 dessa peça... Com a velocidade de 500. Uma rotação aqui... De 1000... No sentido horário. Agora presta bastante atenção. Primeira coisa... Primeira aula... Variável 1... Igual a 5. Eu declarei qual variável que eu vou usar... E determinei um valor para ela. Poderia ser 1. Né? Nesse caso aqui... A minha variável 1... Recebeu o valor de 5. 5 o quê? Não importa. Se é 5 milímetros... Se é 5 passos... Não tem problema. Vamos lá. Agora... Na minha linha 10... Como vocês viram... Que eu não estou numerando... Para ficar mais simples. Depois eu vou fazendo numerando... Para a gente entender. Então... Linha 10... Se... Condicional... Né? Meu desvio condicional... Se... Minha variável 1... Ou seja... Se minha variável 1... Maior do que 50... Vai para... Linha 20... Essa condição é uma verdade? Não. A minha variável vale 5... E não 50. Ou seja... Ela é menor do que 50... Ela não é maior do que 50... Então... Eu não vou fazer... Essa linha 20... Porque essa condição minha aqui... Não é verdade. Se não é verdade... Ela continua lendo aqui... Gente... Ó... G1... Z de menos... Quadrado de 1... Eu estava no zero. Né? Na verdade... Esqueci de colocar aqui... É G91 aqui... Esqueci de colocar... E aqui... G90... Bom... Então... A minha variável 1... Vale 5... Então... G1... Z de menos 5... Então... Agora... Eu aprofundei 5 milímetros... G90... G1... X de 100... Foi até no X de 100... Agora... Subi para o Y de 50... Voltei no X de... De 0... E voltei no Y de 0... Fiz isso aqui, ó... Vem cá... X de 0... Y de 0... Aprofundei 5 milímetros... Fui para 100... Subi para 50... Voltei para X de 0... E... Voltei para X de 0... Y de 0... De novo... Que é isso aqui, ó... Então... Eu fiz esse quadradinho aqui, né... Frezei... Esse quadradinho aqui, ó... Primeiro passo... Aprofundei 5 milímetros... E fiz ele... Então... Agora... A minha variável 1... É igual... A variável 1... Ou seja... Igual a 5... Mais... 5... Então... A minha variável 1... Vale 10... Agora... Então... Vai para a linha 10... Então... Ela volta aqui para a linha 10... Olha para você ver... Se... Variável 1... Maior do que 50... Vai para 20... Então ela vale 10... Ela não é maior do que 50... Então... Vai para 20... Então ela não vai fazer a linha 20... Olha... Então... Novamente... Lê de novo... Aprofunda mais 5 milímetros... Vai para o X de 100... Para o Y de 50... Para o X de 0... Novamente... E volta para o Y de 0... Dei mais 1... Passa... Então... Agora... Variável 1... Que é igual a 10... Mais 5... Então a minha variável vale 15... Vai para a linha 10... Ela volta para a linha 10 de novo... Desvio condicional... É obrigatório... Veio para a linha 10... Se... Minha variável 1... Que é igual a 15... Agora... É maior do que 50... Não... Então ela não vai para a linha 20... Repete de novo... G91... Z de menos 15... G90... Faço o meu quadradinho... Veio de novo... Terminou o meu quadrado aqui... Minha variável 1... Que valia 15... Agora vai passar a valer 20... 15 mais 5... 20... Vai para a linha 10... Se... Minha variável 1... É maior do que 50... Não... Repete de novo... Aí agora... Ela já repetiu... Está aqui no 45... Vamos supor que... Nós já repetimos várias vezes aqui... Estamos no 45... Se... Minha variável 1... Maior do que 50... É maior do que 50... Não... Então... Variável 1... Maior do que 50... Não... Então não faz a linha 20... Ela vem para cá de novo... G91... Aprofundei... Fui lá para o 50 agora... Z de menos 1... Z de menos 5... Então ela vai para Z de 50... G90... X de 100... Vem para cá... Y de 50... X de 0... Y de 0... Né... 1... 2... 3... 4... Meu ponto 1... Ponto 2... Ponto 3... E ponto 4... Agora eu estou com 45... A minha variável 1... Vale 45 milímetros... Se... Variável... Ó... Se não... Variável 1 agora... É igual a... O valor que está lá... Agora não é 5 mais... Está 45... Ela vai somando ali... Vai mudando... Por isso que é... Uma... Uma variável... Que ela está mudando... Ela pode mudar... Entendeu? Ela não é fixa... Ela não possui um valor... Constante... Ela pode mudar... Pode alterar... Se... Minha variável 1... Que vale 45... Ó... Se não... Variável 1... É igual a minha... É 45... Que é o valor que ela tem... Mais 5... 50... Agora... Ela vai para... Linha 10... Então ela voltou... Agora para a minha linha 10... Aqui ó... Se... Variável 1... Maior do que 50... Go to... 20... Ela é maior do que 50? Não... Ela é igual a 50... Então ela repete de novo... Não... Se... Minha variável 1... É maior do que 50... Agora... Se... Eu... Somar aqui... Ela vai tentar fazer aqui ó... G91... G1... Vai dar... Z de menos 55... Se ela der mais um passe... Ela vai se tornar maior do que 50... Então... Como ela é maior do que 50... Ela deu esse passe... Agora ela é maior do que 50... Ela é 55... Ela fez a minha programação toda... Fiz o número... Fiz aqui agora... A minha variável 1... Que valia 50... Ou seja... Ela não era maior... Ela é igual a 50... Somo... 50 mais 5... 55... G91... G90 agora... G1x de 100... Y de 50... X de 0... E o Y de 0... Então terminei meu quadradinho aqui... Agora... A minha variável 1... Que é 50... Vai somar mais 5... Passa a ser 55... Agora ela volta aqui novamente... Vai para a linha 10... É obrigatório... É desvio... É incondicional... Não importa... Não tem motivo... Vai... É uma ordem... Então aqui... M10... Novamente... Se... Variável 1... Maior do que 50... Agora ela vale... Ela passou a valer agora... 55... Né... Ela fez o 50... Agora ela somou... Mais 5... Então agora ela é... Essa condição aqui é verdadeira... Se... Quadrado de 1... Se a minha variável 1... Ou o hashtag... Como vocês falaram aí... O que vocês acham melhor para se falar... Maior do que 50... Vai para 20... Agora... Essa condição é verdadeira... Minha variável 1... É maior do que 50... Se ela é maior do que 50... Vai para 20... Não se coloca o N... A palavra N... Significa número... Então 20... É só o N... É... 20 é o número 20... Então o N não coloca... Vai para 20... Vai para linha 20... Linha 20... M30... Encerrei meu programa... E fim de papo... Bom... Esse aqui é um exemplo... Simples... Né... De uma repetição... Né... Utilizando... If... Go... To... Então... É o nosso primeiro exemplo aqui... Mais simples... Impossível... Né... De você... Você poderia fazer isso aqui... Utilizando aí também... A... Uma subrotina... Ou um subprograma... Poderia... Esse aqui é um exemplo apenas... A gente... Já ir familiarizando... Os nossos conceitos aqui... Da programação parametrizada... Aqui nós vimos... Recapitulando... As nossas variáveis... Os desvios... Condicional... Que depende de uma expressão... Operador lógico... Ou seja... Mais... Maior que... Menor que... Igual... Diferente... Beleza... Go to... Vai para... É um desvio... Incondicional... É uma ordem... Vai para tal linha... Não importa... O... E... Nós somamos... Essa... A nossa variável... Foi somando... De acordo com cada passo... Que ela dava de 5 milímetros... E... Na hora que terminou... Esse contador... A nossa expressão... Se tornou verdadeira... Ela deu uma ordem... Para ir para a linha 20... E... Encerrou esse programa... Então... Esse aqui é um dos primeiros exemplos... E a partir de agora... Nós vamos começar a ver aí... Exemplos de programação... Utilizando... A programação parametrizada... Vamos... Aí o que nós podemos fazer... Nós podemos criar ciclo... Que a máquina não possui... Em sua memória... É... Por exemplo... Ela já tem ciclo de furação... Ciclo de mandrelhamento... Mas tem ciclo que... Os comandos... Não tem... Por exemplo... Tem máquina que tem a opção de utilizar... Por exemplo... No caso do Fanuc... É o Manual Guide... Né... Que é... Nada mais é... Que... Um ciclo dentro da máquina... Pronto... Que você vai colocar... Ele vai ser isso aqui... Só que... Você vai colocar lá... Por exemplo... A profundidade... A largura... Que ferramenta vai utilizar... Nada mais do que é... Que isso aqui... Só que... Numa lógica... Que você vai enxergar ele... Não dessa forma... E sim... Vai te perguntar lá... Qual que é o diâmetro... Qual que é a peça... E vai substituir por esses valores... E essa aqui é uma programação direta... Você... Cria as suas próprias... É... Seus próprios ciclos de usinagem... Por exemplo... Pra usinar a cavidade... Fazer... Família de peça... Por exemplo... Que aqui... Só iria... Por exemplo... Essa peça é um quadrado aqui... Por exemplo... É uma peça retangular... Eu poderia aqui... Criar aqui... Valores diferentes de medida... Ser... Vários retângulos de tamanho diferente... E criar variável... Para substituir... X e Y... Família de peça... Por exemplo... Usinais de cavidade... Fazer uma peça... É... Por exemplo... É... Um chanfro... É... Por exemplo... Já vê se ele tem uma ferramenta aí... É... Já... Angular... Por exemplo... De 45 graus... Utilizando uma ferramenta comum... Você conseguir fazer esse chanfro... Fazer raio chanfrado... Fazer... É... Bom... Diversas operações... Na usinagem... Fazer rosca... É... É... Infinito aí... Dá pra pensar aí... Muita coisa que dá pra se fazer... Então... A partir de agora... Nas próximas aulas... Nós vamos continuar... Falando a respeito de cada um... Lembrando o que significa cada um... Se você não viu a primeira aula... Eu aconselho vocês a ver... Porque agora... O bicho vai começar a pegar... É como se diz... Então nós vamos ver aí... A nossa lógica de programação... Que também é utilizada aí... Em Java... Essa mesma lógica aqui... É utilizada aí... Em diversos meios de programação... Como C++... Java... E aí vai... Bom... Pessoal... Então... Essa é a videoaula de hoje... Espero aí que vocês tenham gostado... Deixe seu comentário aí... Talvez... Você não concordou aí... Com o que eu disse a respeito aí... Deixe sua opinião... Se for... É... Diferente do que eu disse... Se não for também... Elogios... Dúvidas... Comentários... Se você quiser escrever a respeito aí... Fica à vontade... É... Se inscreva caso não seja inscrito... Um abraço aí... Até o próximo vídeo...